Quando eu cantar Quero ficar molhado de suor E, por favor, não vá pensar Que é só a luz do refletor Será minha alma que soa Sob um sol negro de dor Outro corpo a pele nua Carne, músculo e suor Como um cão que usa pra lua Contra seu dono e feitor Bicho, um animal ferido No dia do caçador Humaníssimo gemido Raro e comum como amor Humaníssimo gemido Raro e comum como amor Quando eu cantar Quero te deixar molhada De amor E, por favor Não vá pensar Que é só a noite ou o calor Quero ver você ser Inteiramente tocada Pelo licor da saliva A língua ou beija a palavra Minha voz quer ser Minha voz quer ser um dedo Na tua chaga sangrada Uma voz feita Uma voz feita de espinho Explora em teus membros cansados Sensual como um espírito Ou como um verbo encarnado Sensual como um espírito Ou como um verbo encarnado Quando eu cantar Quero te deixar molhada De amor